Bem-vindos aí a uns Papo de Montanha Retrospectivas, que a missa viva propôs e propôs a gente fazer essa conversa aqui. Como é uma retrospectiva, eu vou falar um pouco na época que eu apresentava, vou tentar levar lá pra trás a história. Bem-vindos ao Papo de Montanha, uma iniciativa de tudo que eu sou a lista light, aberta a todas as pessoas que tem interesse em andar de montanha, não precisa ser sócio, só precisa ter interesse no assunto. E hoje a gente vai falar aqui desse projeto, um projeto que começou em 2010, em maio de 2010, e gente até hoje tem mais de 100 apresentações. Quando começou, pra vocês terem uma ideia, o clube não tinha nem internet. Então os encontros eram 100% presenciais. Depois, com o tempo, a tecnologia foi favorecendo e facilitando ali o acesso das pessoas a esse tipo de coisa. E vou mostrar pra vocês aqui algumas coisas sobre como é que as coisas eram e depois a gente vai falar um pouquinho sobre como é que tá acontecendo agora. E depois eu vou apresentar pequenos trechos de algumas coisas que tiveram aqui. Essa imagem que a gente tá vendo aqui, ela era assim, o site do clube tinha um sub-site lá chamado Papo de Montanha. E essa imagem aí, era meio que o header dessa página do Papo de Montanha. E isso aí funcionou, sei lá, de 2010 até talvez 18, quando eu acho que a Angela foi lá e fez um site novo. Mas era mais ou menos isso que funcionava. Então, basicamente, ele dizia o quê, onde, quando e quem. Não diz nem porquê nem como, mas tinha aquela coisa do... Esqueci de perguntar mais básico. Mas, basicamente, o que que era e o que que ainda é o Papo de Montanha, né? É o site do clube que tem como intenção difundir e trocar conhecimento sobre montanismo para montanistas. Basicamente, essa é a ideia, né? Onde, naquela época, era aqui. Só aqui. A gestão de internet. Isso que aconteceu aí em 2020, né? Que criou incontáveis soluções de reuniões online, não existia, dez anos depois. E era aqui. E a gente tinha um inquérito, que durou bastante tempo, assim, que a gente tentava, sempre que a pessoa ou as pessoas que estivessem apresentando, sempre que essas pessoas fossem do Rio de Janeiro, sempre que essas pessoas eram do Rio de Janeiro, a gente tentava agendar na terceira faça-feira do mês. Porque isso criou um padrão de não concorrência de agenda com os outros clubes. Era numa terça-feira, porque os outros clubes, assim, os clubes, de modo geral, tirando o CEB, geralmente têm as suas reuniões mais quintas-feiras, então a gente voltou a terça-feira pra esse encontro, que era uma coisa, intencionalmente, entre clubes. E era sempre na terceira terça-feira, porque se alguém quisesse fazer alguma coisa, os outros clubes, todos os outros clubes já estavam sinalizados que nas terceiras terças-feiras havia parco de montanha e alguma coisa aberta e tal. E não à toa, hoje, a gente está na terceira terça-feira. Isso foi intencional, por isso que esse padrão não existe mais. O Cariola está fazendo uma palestra hoje. O Cariola está fazendo uma palestra hoje. É, isso não existe mais. E aí, lá atrás, o que aconteceu? Eu era diretor técnico em 2010, daquilo todo. E aí eu entendi que fazia parte da função da diretoria técnica e difundir conhecimento. Então, uma das minhas iniciativas foi sugerir pra diretoria a criação desse ciclo, que era uma coisa que, na verdade, todos os clubes, há muito tempo, muito antes, já faziam palestras com frequência. Mas não havia um formato padronizado. As coisas aconteciam nos diversos clubes, sem data definida, sem programação. E aí, o que eu me ofereci foi criar alguns padrões e me tocar pra frente, e a gente viu isso de uma maneira que fosse mais, que tivesse uma alma, uma identidade. E aí, naquela época, teve um momento em que esse quem organiza não existia, isso não existia. E aí, isso criou algumas questões, assim, com algumas pessoas envolvidas. E aí, a gente achou melhor, no momento, explicitar isso. Isso variou. Nos primeiros momentos ali, a gente tinha funções mais definidas pra pessoas específicas. Mas aí, as diretorias foram mudando, e a gente acabou optando por generalizar isso aí até 2018, quando eu deixei de fazer a curadoria do Papo de Montanha. E aí, atualmente, o que que acontece, né? Como é que acontece o Papo de Montanha hoje, né? Hoje, existe uma curadoria que não é mais uma pessoa só, o que eu acho excelente. Eu acho ótimo isso. E aí, basicamente, o que acontece é que as pessoas que tiverem interesse em fazer alguma apresentação, ou a própria curadoria que tiver interesse em discutir algum tema que esteja em voga, por exemplo, se fosse hoje, na tirolesa, por exemplo, né? Alguém da curadoria procuraria pessoas, ou montaria uma mesa de discussão pra se discutir esse tema. Ou, por exemplo, a situação lá de Itatim, com as profissões que quebraram. Então, assim, a curadoria fica ligada nas coisas que estão acontecendo e vai montando uma pauta de discussão. E vai trazendo pessoas, né? Pode trazer, por exemplo, o Fred lá, do Carioca, que tá na comissão técnica do IAA, por exemplo, pra discutir esse tipo de coisa. E seria um excelente convidado, na minha opinião, por exemplo. E aí, basicamente, existe uma conversa entre a curadoria e a comunidade montanhista pra ver o que pode ser interessante pautar. E aí, hoje, a informação que eu tive da saliva foi isso. A equipe é o Fábio, o Roma, a Gabi, a Angela, o Sete e a Graça. E onde? Antigamente era aqui. Agora, tá na rede. Hoje, especificamente, não tá, porque a gente tá roteando aqui, não sei o quê, mas quando é possível, é na rede. Eu vi, por exemplo, no ano passado, uma apresentação do Igor Pessoal, acho que ele tava na casa dele, ele veio pra cá e foi essa coisa de pandemia, não sei o quê. Mas é híbrido, né? Atualmente, agora, em 2013, a gente tá fazendo uma coisa mais híbrida. As pessoas vêm aqui, as pessoas assistem em casa, a maioria das vezes. E, assim, por quê? Aí eu optei por ser... Vou apresentar pra vocês um pedaço do Estatuto do Tubes, basicamente. Porque o Papo de Montanha atende uma boa parte das finalidades do público. Claro que de modo diverso, né? Mas, assim, se a gente pensar em que mede, longo prazo, tem um monte de coisa aqui que o Papo de Montanha atende, né? Eu não vou ler isso aqui pra vocês. Quem tiver interesse vai lá e basta o Estatuto, pede o Estatuto e tal. Mas, assim, basicamente, assim, eu posso afirmar pra vocês que desses 12 pontos aí, o Papo de Montanha, ele apoia e ajuda na maioria desses pontos. E aí, eu queria mostrar aqui pra vocês um pouco assim de como é que era a comunicação naquela época. Naquela época, a comunicação era e-mail. Nos primeiros anos, assim, não tinha o WhatsApp. Não tinha... Era e-mail. Então, a gente usava, assim, a FEMERD tinha uma lista de e-mail. Todos os clubes tinham sua própria lista de e-mail. Algumas iniciativas, por exemplo, a UEJ, a União dos Escaladores de Jacarecaguá, tinham uma lista de e-mail. E aí, a gente divulgava essas coisas com o e-mail. E aí, a gente fazia uma imagenzinha como essa. O layout... Esse layout aí foi criado por um sócio. Não sei se ainda é sócio aqui. O Guilherme Costa, que é fotógrafo. Ele desenhou esse formato aí. E a gente criava um texto. Criava uma imagem. E a gente, quando mandava pra essas listas de e-mail, a gente mandava tanto a imagem pra quem tinha interesse em divulgar a imagem, quanto o texto puro em TXT pra quem tivesse interesse em divulgar. E aí, basicamente, a gente tinha uma situação assim. Depois mudou um pouco. Esse aí foi o primeiro papo. Depois que teve uma brincadeira. Mas, basicamente, os primeiros textos, eles tinham esses três bloquinhos aí. Eles faziam algumas perguntas sobre o tema. A gente fazia uma introdução. E depois a gente convidava as pessoas que tivessem interesse em se aprofundar. naquele assunto. Então, é uma textura estruturadinha, bem simples. Nada que não coubesse numa tela de computador. E as pessoas vinham. As pessoas vinham. E depois a gente criou um quarto elemento aí. Que era sempre uma frase de efeito. Uma coisa bem marqueteira. que normalmente estava associada ao tema da apresentação. É basicamente isso. E aí, o papo inaugural, o primeiro papo, ele foi muito interessante assim. Porque quem veio aqui foi o nosso amigo Hans, pra falar... A gente falou de montaísmo-sociedade. principalmente na Alemanha, mas na Alemanha, mas na Europa de modo geral. E, principalmente, quem veio aqui foi o então presidente da FEMER, Bernardo Polat. que, por consequência, faleceu nesse mesmo ano, no final do ano. Ele veio aqui em maio e faleceu em trezeiro. e o Bernardo veio falar de como é que a gente se organiza aqui no Brasil. Então, ele falou da história da FEMER, falou da história da CBME, falou das outras federações que a gente tinha na época. E foi uma super apresentação super de boa. E assim, a gente ficou bastante surpreendido, porque a gente não imaginava, né? Mas vieram mais de 40 pessoas aqui. A gente falou, nossa gente, bom boa! Nossa, que maneiro! E a galera veio e foi realmente bem legal. E aí, a partir de agora, eu vou destacar, assim, aqui alguns reuniões que a gente teve por área de interesse. Então, a gente teve vários papos de montanha para discutir técnico. Vários. Esses aí são alguns que eu pensei. E esse primeiro é sobre sinalização de trilhas. Na época que esse papo aconteceu, estava havendo uma discussão muito significativa sobre a questão da diversidade para a sinalização das trilhas. Estava havendo, naquela época, um movimento forte de cima para baixo, muito de cima para baixo, sobre uma tendência de padronização da sinalização de todas as trilhas, para que todas elas funcionassem como trilhas de longo percurso e trilhas para todas as pessoas. E aí havia ali um questionamento muito significativo sobre o respeito à diversidade. Então, assim, se você é uma pessoa que quer fazer uma trilha mais remota, você não precisa ter plaquinha a cada 5 metros. A FEMERG trouxe pra gente aqui o Valdeci, que é um historiador, a pessoa que mais documentou história do montaísmo no Brasil, inclusive um livro que vale a pena ler. E eu vou botar aqui só um pedacinho. Eu trouxe várias coisas aqui que eu meio que pontuei em ponto de entrada, mas não contou em ponto de saída. Então é só pra dar um cheiro pra quem quiser ter curiosidades depois de buscar. Tá tudo no YouTube. Então é só pra vocês terem uma ideia do que a gente está falando. O Rio, vocês têm uma biblioteca de lindas? Biblioteca de? Não, não temos uma biblioteca de lindas. O que nós temos do Papo de Montanha é uma playlist no YouTube. Se você for no YouTube e pesquisar Papo de Montanha Playlist, você vai cair aqui. Mas assim, o nosso site hoje não aponta pra ela. Tá aqui rapidinho, só uma ideia, assim, de como é que é isso. Vê se vai funcionar. Essa foto que eu gosto é o essência de aventura, que eu quero que se lhe a pergunta. E aí a gente vai começar de tudo que eu farei a gente de repente abre a data, joga no lixo e vou reconhecer o mundo de uma parte de água. Olá, Jânia. Eu sou como eu já lhe dava para me secretar os meus homens que me mandaram. Eu tenho uma palavra para eles, que é uma suficiação. A suficiação é esse empreendedor que lá no Carabeza. Morrer a atitude de estudiores e estudiores. De outro atornilho, de trabalhar técnico, comunidade, comunista, mas não é loucura, não é loucura fazer isso. Isso invadiu também, invadiu 500 milhões de partes do Brasil afora. A briga entre o velho e o novo, entre a sensação nova, a sensação antiga, e, portanto, isso que eu não quero enxergar. Como eu era, como eu representava a gente, o mar, as campas técnicas, o mar estava em campo, e, por exemplo, eles tinham duas maneiras na época, e o outro, a propostalização dessas cerdas que eles tiraram, a pia era do mar um milho, eu não estou de mar um milho, e ele é vertical. Nós não estamos falando de paraúdo, eu estou falando de paraúdo, isso não pega, paraúdo, e o mar de pedra, porque você está andando, uma lebreia, você não vai ver isso, ele está no chão, não está em cima. Então, é, eu vou falar para o piano, essa sensação, que o mar de pedra está vendendo lá em cima, entende? Se tem que ficar na besta aí dessa cerdas, não vai, isso é do mar de pedra, é do mar de pedra, mas o brasileiro tem essa maria, a gente acha que é matinho, é lixo, é garfoca, é chacado, não, é o novo, então, paraúdo, e eu comecei a ver, né? Chico, acho que o Valdecir vai falar. É, está longe de ser o único, né? Então, assim, um outro exemplo de... Fala, Ademar. Eu acho que, quase toda abertura da temporada de montanha, o Valdecir vai e fala alguma coisa assim, porque, acho que eu já assisti umas duas vezes ele, em alguma ATM, e ir com o projetor falar exatamente essa, continua com essa mesma visão, com essas mesmas ponderações. É. Vamos lá. Aí, a gente tem um outro exemplo aqui, que é bem diferente, que é o Che, né? As pessoas não conhecem, né? Lá de Petrópolis, o Che é um grande conquistador ali da serra, e ele veio, ele escreveu esse livro de Medir e Conquistar, e eu enchi muito o saco dele. Ele veio aqui, assim, convidei 500 vezes, até ficar cansado e falar, tá bom, eu vou. E ele veio. E aí, vamos dar uma olhadinha, um pedacinho aqui também. Coisa rápida, tá bom? Falar basicamente assim, da história de conquista dele, e de como faz as coisas. Mas, na tela do Pajor, tem um setor que deve ter mais vinte, vinte cemunistas de imóvel. Essas duas aqui são o Filé, que é o mais F.O.D. e o Ninho de Porto, né? São dois fissuras de dedo assim, não são difíceis assim, um é quarto com quinta, outro é um quinto com seis de super, bicho assim, fissuras de dedo perfeita, porque são perfeitas, e muito boas de fazer. Você perdeu no time? Não, né? Não é dessa vez, da última vez. Essa é uma outra, foi uma outra coisa muito legal, essa é uma versão curta, só tem cinquenta metros. Essa é uma ideia muito legal, isso aqui é, lá perto da pedra roxa, quando você chega ali em secretário, a pedra roxa vai estar à sua direita, quando você está se aproximando de carro. Essa pedra, é uma pedra grandula, tipo um capacete, que vai estar à sua esquerda, quase em frente. E a gente pode ser especificado a pedra do capim roxo, porque, essa parte aqui em cima de, é, ali em secretário, chama capim roxo, a pedra não tinha nome, a gente perguntou os maiores, ninguém sabe dizer, é a pedra, né? A pedra do capim roxo. E, eu não sei como potencial, potencial, a liberdade de muita via. Ela tem quase seis centímetros, ela deve ter uma área de paredes maior que o capacete, deve não, tem, maior que o capacete. e isso tem a parecer essa via. A gente teve problema de acesso, pela parte da frente dela, que é a condomínio. Na verdade, ela está tão de volta, tem um condomínio, mas a gente conseguiu acessar, sim, e furtivamente, essa parte já quase, para trás dela. E, a gente acabou pegando um filé, porque aqui tem uma fenda, essa primeira parte pela fenda, aí aqui vai ter outra fenda, até que assim, e depois tem várias canaretas, e vários locais para, colocar material móvel. É isso. Ele vai falar bastante da região dele, tem uma entrevista que ele fez uma parte da junquista, e vai falar um pouquinho de outras coisas. Aí a gente tem também, depois aqui, um outro exemplo, é o Átila, é o Átila, o Átila, ele é uma pessoa muito interessante, assim, que quem, quem apresentou a ele, foi o Éder, que foi, que foi o presidente aqui, do todo, uma época, uma gestão. O Átila, ele é, ele é, ele é instrutor, é, de, de resgate, na lei natural. Certifica e tal, e a gente fez, é, eu já fiz uns, dois ou três cursos com ele, e, e, ele faz muito interessante, assim, é, muito conteúdo. Er pilhando-se, a mesma coisa é uma atitude, de certa forma, a gente precisa tomar Marcos das Paranhas Areas bracketes, uma atitude de vitrine, de certa forma, que ele toma, para o marido gestarte, de um lugar no manifestations. Então, uma outra atitude, a gente não está aqui no local de casa. Então, primeiro, por que isso é importante e por que as áreas remotas que estão acontecendo? Vamos lá. Tem... Quem já tem um consultório só com isso? Quanto é o consultório? Quanto é o consultório? Quanto é o consultório? Todo mundo já viu? Eu sei. Quase tem. Tá bom. Tem várias orientações de consultório só com os, mas, muitas vezes, quando é um consultório só focado no área urbana, sempre tem algo antes de imaginar, bom, a atitude é livre. Então, é como você vai segurar o paciente até se chegar. Mas, quando a gente vai parar de ser mortas, muda todas as palavras. Então, quando a gente muda essas palavras, também muda a atitude que a gente toma, às vezes, com o primeiro de ser mortos, etc. Então, onde vem toda essa ideia de a mulher de ser mortos, já vem faz tempo de se desenvolver. Né? No fundo, ele investiga em várias expedições pessoas que já foram as mortais mais altas do mundo. Sempre tinha um médico com ele. Sempre tinha um médico, né? Tinha um médico, né? 16, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 17, 17. E sempre tem que cuidar como um médico. Então, em algum momento, nos anos 70, um grupo de médicos, que na verdade, foi um ano de 30 anos, muito bem, porque, se for, finalmente formado como uma sociedade de medicina, que é a reação de médicos, que são as pessoas. Enquanto mesmo, que são as pessoas. E até hoje não funcionam. Agora, temos um médico lá de São Paulo, que é o ABIMAR, que é a Associação Brasileira. Muito bem assim, né? Que são as pessoas. Que é a respeitante nesta sociedade, aqui no Brasil, que estão formando esse ano. Né? Ahm... Quem começou a tomar a outra atitude, se tomasse as situações de expressão. Então, um das primeiras foi, um é outro, que já estava levando opções lá para fora. Então, Mouce foi fundado por um anoteinista antigo, né? Nos anos 2000, que participou da Expedição Americana, lá em K2, do Paul Pedson, que é também que é muito bom na área das competências. Isso aí, já dá para ter uma ideia do nível técnico, dos papos técnicos que a gente teve. Fala aí, Guilherme. Está vindo? Já na perna? Aí, a gente teve também papos de sociedade, sobre como é que a gente interage, né? Não só com a sociedade, uma comunidade, uma comunidade no país, mas com as outras pessoas que estão no nosso entorno. E aí, eu trouxe aqui alguns exemplos, alguns eu tenho vindo, que outros eu não tenho, que foram gravados, mas a gente pode falar um pouco. E o primeiro que eu queria mostrar é esse do CEL, que eu acho muito legal. O CEL é um centro de salada urbana, o Andrew é um profissional de montanhismo de salada, principalmente, que atua aqui no Rio, é um americano que está aqui no Rio há muito tempo. E a Glauci, eu acredito que a maioria de vocês que também, que a gente ouviu falar, eu conhece, que também hoje em dia é um profissional de salada. E, na verdade, eu procurei a Glauci para falar sobre esse projeto. e ela foi muito interessante, porque ela foi uma das várias pessoas que eu procurei para propor a apresentação. A Glauci foi a que mais me perguntou porque eu queria fazer aquilo. E a gente pensei, mas por que você quer fazer isso? Qual é a sua? Quem é você? E eu achei incrível, isso pra mim foi um ponto a favor. Eu falei, pô, é legal, porque essa galera está se metendo. e aí ela trouxe o Andrew. E aí eu vou trazer dois pedacinhos da apresentação, porque é uma apresentação que eu recomendo a quem tiver interesse assistir. E esse primeiro trechinho é um vídeo institucional que o Andrew apresentou e o segundo trechinho é um depoimento da Glauci aqui na apresentação. Então, vamos lá. primeiro, vamos institucionalizar a palavra. Eu decidi botar mais um vídeo aqui pra explicar melhor. Eu acho que eu vou fazer um vídeo. Eu acho que eu vou fazer um vídeo. Eu acho que eu vou fazer um vídeo. um vídeo. Eu acho que é um vídeo. Então, vamos lá. O que você quer dizer? 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 O que nós decidimos começar o programa em Oceania é porque é um dos mais impressionantes em toda a cidade, que é em Nova Nova. O programa é que você quer dizer que você tem que ser um outro tipo de background e é importante que você seja que as pessoas são individuais. E essa é uma das razões por que eu gosto de trabalhar com os pais, e ser personagens, e não ter uma exploração pessoal. A nossa sala é um paciente que não se preocupa com o caído, que também continua a acontecer. Depois de vi, o Andrew aqui não confesse, hein? E e era um esporte que a dúvida que o Kmik ele não se imagine que ele fosse botar, mas o Kmik sempre pode deixar de fora Como se ele já fazia um esquate e fazia um esforço com esse corpo. Aí ele lá, na primeira vez, ficou meio assustado. Porque é uma pessoa meio esforçada. E aí você achou que, nossa, era confiado, deixou minha filha aí. Mas a primeira pessoa foi amor. Por isso que, você sabe, Jonas made his first pitch. Ou você havia sido um dos jovens, climbing up a harder route for the first time. São esses momentos que são maravilhosos e que realmente refresham a resolução. Se você olhar para o arco de coisas, nós estamos definitivamente indo para a direção da direção, mesmo que isso é muito mais fácil. Então, você tem que fazer isso. Então, há muitos desafios para nós durante esse processo, eu acho. Tudo que nós fazemos é fora e fora, que é ótimo, mas também significa que dependendo do que o weather, e quando é muito quente ou de chuva, nós temos que cancelar o programa. Nós precisamos de um espaço para que possamos construir um programa artificial para todos. Então, nós podemos proporcionar um programa consistente e fazer um mecanismo de filtro para descobrir quem é que esse programa realmente vai beneficiar, quem é que vai passar e ir para algo mais. Esse aqui é o vídeo mais institucional. e aqui é um pedaço da apresentação que a Glauci está fazendo um depoimento dela. Esse vídeo ficou meio sensível de áudio e imagem. Eu acho que é um problema, talvez, da internet. Provavelmente, a gente está aqui roteando aqui, porque eu tive um problema de internet hoje, e estamos usando 4G, né? 5G. 5G, mas não é fácil. Vamos lá. Vamos tentar ver esse pedacinho aqui. Vamos tentar ver esse pedacinho aqui. Boa noite, gente. Meu nome é Glauci. Estou um pouco emocionada porque... É o que você comentou. O projeto começa a fazer parte da gente, né? Eu perco deles e já me emociono. Então, imagina o Henry contando toda essa história, que é uma história linda e de muito envolvimento. Eu tenho poucos anos de escalada. Sou geóloga de formação. Hoje em dia é muito mais escaladora do que de geóloga. Eu sou a escala há 8 anos. Quando a gente compara essa galera que está batalhando no montanhismo a escala durante muito tempo. Eu sou um bebê, assim. E... Há pouco... Uns 4 anos, 3 a 4 anos eu resolvi mudar minha vida totalmente. E vivi a escalada, assim. É... Saí um pouco do escritório. Trabalhei muito tempo no escritório. Saí para o escritório, fazer umas viagens. Tudo escalando. E recebi muita coisa. Muita coisa. Todo mundo aqui é acostumado a viajar. Quando a gente viaja, a gente visse tanto. Eu voltei para o Brasil com uma vontade absurda de... partilhar, assim, sabe? Individuar e de... Compartilhar tudo o que eu tinha recebido nas últimas viagens. E depois da escolha que eu fiz de viver a escalada ali há muito. E também... Eu sou da Zona Norte. Eu vivi até meus 17 anos numa comunidade ali da favela da Maré. Cresci lá. É... Eu costumo falar que não foi por sorte. Eu tive... Na verdade, os meus direitos foram reservados. Meus direitos à educação. Eu estudei em um país segundo a minha vida inteira. Que é um colégio super tradicional no Rio de Janeiro. Com uma pluralidade gigantesca. E que se formou. E logo depois fui formar uma universidade pública. Eu consegui entrar numa universidade pública. Então... Na UERJ. Outro ambiente de pluralidade. Que me deu contato com todo tipo de... de cultura e tipo de pessoas. E esse meu direito foi reservado. E por gratidão a esse cumprimento que deveria ser acesso a todos. Acesso a essa pluralidade. A cultura. A realidade. E a essa... Essa educação. Né? De... De formadina. É... Eu voltei e falei assim... Eu preciso me doar. Eu quero fazer isso... Para as comunidades da zona norte do Rio de Janeiro. Para ter contato com... Com a natureza. Para ter contato... Com esportes diferentes. A gente não tem escalada lá. Não é uma coisa tão nada. As montanhas estão lá sim também. É... Na zona norte do Rio. Mas... De uma forma ocupada. De uma forma diferente. Explorada de uma forma diferente. Como a gente sabe. Tem essa visão. De zona norte. Zona sul do Rio de Janeiro. E aí. Falei. Massa. Eu vou começar um projeto social. Novo Belo da Maré. E vou começar a batalhar aí. Para ver se consigo produzir escalada. Que foi o que mudou a minha vida. E que é uma ferramenta maravilhosa. Tudo isso que o André colocou para vocês. E começar a trabalhar com os jovens lá. Já tinha trabalhado com os jovens. De outra forma. Vamos fazer escalada. E apresentar esse esporte. Que viram um estilo de vida maravilhoso. Para aquela molecada de lá. E daí. Uma amiga. Me apresentou ao entro. Que já trabalhava. Comecei a conhecer o projeto. E a gente ficou conversar um dia. E falei. Não. Não. Não é por aí. É uma pessoa que já trabalha com isso. Se dedica. Cinco anos. Há quatro, cinco anos. Num projeto lindo. Vamos subir forças. Vamos para... Vamos ver. Vamos para a massinha. Sei lá. Que a gente tem que começar. Desde o início. A gente sempre falou. Um dos pontos que ele colocou para vocês. De ir para as outras comunidades. De dinheiro. E aí. São muitos pontos. Essa conversa. É conversa para muito tempo. Eu estava conversando com o Guilherme mais cedo. Quando eu estive aqui. A gente. Quando a gente entra. Quando a gente conseguir colocar esse projeto em outras comunidades. A gente vai estreitar lá. Sobre os jogos. Não vai... A escalada. Vai ficar acima de qualquer guerra de ação. Vai aproximar. E começando a trabalhar com muito mais fluxo. É. É isso galera. Então. O céu. O cariço. Está lá. Na playlist. Aí. Um outro. Um outro. Que também. Foi bem. Social. Que é. Um destaque aí. Interessante. Que foi uma. Foi uma iniciativa. Premiada. Pelo. Mosquetão de Ouro. Em 2017. Que foi uma iniciativa. É. De levar. Pessoas. Com. Necessidades especiais. Para. Ambientes natural. Quem apresentou. Foi a. Patrícia. Gregor. Que ela. É. Lá. 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 Na mesma hora, todo mundo disse, vamos fazer, vamos comprar a briga. E o que a gente falou, Patrícia, o que a gente não conseguir de dinheiro, não quero contratar. Falei, bom, então podemos fazer isso sem desespero, sem promover de dinheiro. Eu sou professora do colégio de ponte, que é uma escola de caróide. Cheguei lá, entrei na minha coordenação, e ele falou, olha só, eu preciso de uma bicicleta, porque a gente vai trazer um projeto com os três vídeos fantásticos. Imediatamente, de uma liga para a outra, eu vou para a diretora, eu saí da sala da minha coordenadora, joguei o carro, liguei, fiz minutos depois, posso contar com a Riva que ela já está montando a bicicleta. E aí a outra, né? Muito legal isso. É importante destacar também que esse projeto teve um alcance muito significativo, porque vários barques adotaram a Juliette como uma ferramenta. Por exemplo, em 2019, eu fui com a Ana lá no Vale do Capão fazer a fumaça por cima, e aí a gente passa por aquela casinha. No caminho assim tem uma casinha que é dos guias de lá e tal, que você tipicamente registra seu acerto e tal. E eu vi uma Juliette lá em 2019 com isso aqui, esse cara construiu isso em 2016 e 2017. e eu acho que tem vários outros parques que, de certa forma, contribuíram com isso. Bom, tivemos um Mulheres na Montanha, que foi... a gente não filmou isso na época, não gravou. É, que basicamente elas apresentaram o projeto Mulheres na Montanha, né? Falaram lá desde a primeira invasão no Tantagal, com menos de dez pessoas. E hoje a gente tem mais de 300, né? Assinando seus livros. Uma sensação engraçada, assim, que eu chamei a Adriana pra gente conversar sobre isso. E foi um dia de semana, assim, depois do horário de trabalho, e eu comei com ela num restaurante ali em Laranjeiros. E ela entrou e não me reconheceu, porque eu não tava com roupa de montanhista, assim. Eu não tava mulando. Eu tava vestido assim, tipo, chegando do trabalho. E ela falou, não, não pode ser. E aí a gente... foi legal. E aí teve também um encontro, um papo que foi muito interessante também, que vem cá, chama Cláudio Honor, que... Cláudio Honor foi uma das pessoas que iniciou essa relação dos encontros, encontros dos escaladores do Nordeste, né? que, na minha opinião, devia mudar pra encontro dos escaladores no Nordeste. Hoje em dia, tem uma galera... Assim, na verdade, desde a primeira vez que eu fui, tinha Argentina, tinha Carioca, Polonista, Maruxa, tinha muita gente. Então... É no Nordeste, e é muito bom. E vale a pena ainda. Então, em termos de papos sociais, esses aqui são alguns exemplos, né? A gente falou então de técnicas sociais, e agora a gente vai falar de turismo. E aí, esse aqui, esse único que tem link aqui, é o Facebook por colocar, porque a gente fez, esse ano, um passeio lá nas Cagarras, né? E o André fez esse papo de montanha, na verdade, sobre vários arquivelos que estão aqui. E é impressionante como tem a opção, né? Como tem a opção de escalada, seja tradicional ou psicoblock, etc. Aqui no nosso entorno, né? Então, eu vou dar uma palhinha aqui rápida, e realmente a galera aqui. Assim, a gente agora aqui tá cheio de remadoras, né? Tem uma galera assim, que tá conectada com o mar bastante, e aí a palhinha é essa aqui. Olha que não tem anúncio. É... Escalar em lugares variáveis, rojas variáveis, cenários diferentes, tipos de escalada de bens, foi fundamental pra que eu mantivesse esse interesse, esse entusiasmo durante tanto tempo. E, às vezes, as pessoas falam, eu acho, pras pessoas, às vezes, um tempo de imaginação. Porque, de vez em quando, você tem coisas que estão ali na sua cara, e você não vai por qualquer razão. Por exemplo, uma série de montanhas que eu venho conquistando no interior da Bahia, que milhares de escaladores e caminhadores que foram pra Chapada Garantina passaram e viram essas montanhas ao longe. Mas ninguém teve a curiosidade de ir lá pra puxar, embora não fosse muitos quilômetros, né? Você tá vendo a montanha? Não era tão longe assim. E eu sou muito forçador. E um dos lugares mais na cara de todos é, precisamente, o conjunto maravilhoso de índias costeiras que a gente tem no litoral da cidade do Rio de Janeiro. Índias costeiras, a definição, são aquelas ilhas que estão na plataforma continental. As ilhas fora da plataforma continental são chamadas de ilhas oceânicas, que estão na base da Ilha da Trindade, São Pedro e São Paulo, e o arquipélago de Agrólios. E o... Aqui, né? Tá. Bom, as escaladas nas ilhas costeiras, elas se concentram aqui na cidade do Rio de Janeiro, basicamente, em dois arquipélagos. Um arquipélago das Cagarras e um arquipélago das Chujucas. O Deus Cagarras tá em frente à Praia de Panemba, é um cenário ali da Praia de Panemba que todo mundo conhece bem. E há escaladas. Na Ilha Cagarras, que tem esse nome por razões bastante óbvias, né? Elas são cagadas de pombos, de aves-marinhas, e por isso aquelas faixas brancas, né? Que são os excrementos correndo na loja. Na Ilha Redonda, e a Ilha Cumprida, tem um boulder gigante com quatro pequenas vias. E, em frente ao Carval da Barra, ou seja, aqui em frente ao Joá, você tem o arquipélago das Tijucas, que é composto por três ilhas, basicamente, com tudo a alfavata e a do meio, com escaladas nessas duas, com tudo em alfavata. E também, na Urca, você tem a Ilha da Cotunduba, que não tem vias propriamente dita, mas tem boulders, vias bouldering, né? Ou raibol, que são vias, que não chegam a ser vias a serem feitas com corda, com equipamento, mas são consideradamente altas, né? E por isso estão incluídas aqui. Além dessas, você já tem algumas vias na Ilha Arrasa de Guaratipa, que vem de Fique em Frente. Fica em Nova de Guaratipa, né? Aqui você tem a Pedra da Tartaruga, também conhecida como Pico Perigoso, que tem um monte de escaladas, que é um lugar mais frequentado pelas mapeleiras da cidade. E nessa ilha você tem também algumas poucas escaladas. Então, a ideia dessa palestra é passar para vocês. Toda experiência que é escalar nas Ilhas Costeiras do Rio, não é isso? Então, basicamente é isso. Quem quiser falar é assim. A gente tem uma curiosidade que apontou o Perigoso, né? No meu CDM de 2007, a aula de Chaminé era aqui. E assim, eu fiquei de fato, porque assim, cara, Fique em CDM, eu já morava no Rio há quase 40 anos. Quando eu fui CDM, eu nunca tinha ido. Tá impressionante, né? Como é que você, o tempo inteiro, como ele falou no início ali, as coisas estão do seu lado e você às vezes não percebe. Eu não conhecia. As primeiras fendas que eu escalei também foram aqui. Uma vez eu fui com você e o André, com o setor ali. Fazer aí dando aula do White lá na Indolatina. Tá na temporada. Muito legal. Eu fui também, mas eu não aperei. Opa! Ela não conhecia nada de calada, pô. Ela tinha sete anos, sei lá. Aí tem um, de menos um segundo, com a apresentação aqui do Marcelo Truz, sobre turismo de aventura nas montanhas. O Truz, ele é um profissional de montanhismo e também é muito ativo em iniciativas sociais. O Hans, inclusive, tem... Já fez coisas com ele lá no Vidigal. É uma pessoa interessante também, mas não tinha filme. A gente não gravou. É... Sobre turismo ainda, em relação ao André de Montanha. A gente teve aqui esse casal que foi a Rafaela Esprino e a Tonio Lúdra. Eles são um casal que, quando vieram aqui, moravam num... Um... 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 Trunk que era... Um caminhãozinho. E o Antonin Lito é autor de vários livros de guias de cicloturismo. E a galera que eles vieram aqui foi legal também, a gente teve algumas outras apresentações sobre cicloturismo especificamente, o Lucas fez uma recente, a gente teve anteriores também, que foram bem legais. E trabalha, a galera que trabalha com isso e veio aqui falar sobre como é viver de montanismo. E aí, foram o Sablen, a gente chama ele de Sablen, um cara de super referência aqui no Rio de Janeiro, assim que tá muito gente boa. E eu vou passar aqui um pedacinho dele falando e um pedacinho que eu acho muito divertido, do Júlio Cantarella falando também. Eu não achei, cara, eu procurei e não achei o pedaço que ele afirmava que não cai. Mas também, eu não achei o pedaço que ele ia gerar esse pedaço. Júlio, pai. Júlio, pai. Eu não posso falar, gente, mas eu vou falar de um pedaço que ele está anunciado. Então, tipo, a gente está gelado, literalmente, a gente não está relacionado. A gente tem a relação de pessoas na Palmeira Federal e eu acho que isso me refira. Assim, acompanha. É difícil de não fazer a palma de carnação de seus dentes. É a palma de carnação muito legal para ter o galhete. Então, para mim, não dá para melhor que ela assiste a palma de carnação do Rio de Janeiro. Mas, esse tipo de medo, não, quando eu acabo muito com a gente, a gente tem que ver a parte dos jantaneiros e a gente tem que ver mais de tudo que você consegue ver. Eu normalmente, eu tenho, é um problema que eu vou acontecer, porque eu tenho uma máquina livre, né, que muitas vezes é algo, é algo, é algo muito bom. Muitas vezes é um fator da cidade que não é assim, porque eu tenho que captar a gente, eu sou um laboratório, eu não faço pra gente ver se fosse. Então, aqui, o Usblen, eles fizeram aquele projeto montanhistas, que foi no Canal Off. Então, o Usblen, ele era o diretor, o Boris era o produtor e o Julio era o cara que equipava as vias, que montava a parada toda, carregava o equipamento todo pra cima, sem cair. E, assim, vieram esses três caras falar sobre como é que era o trabalho, né, como é que era, como é que foi fazer esse projeto especificamente. Legal, assim. Aí, tem um pedacinho aqui, também, que é o Daflon, falando sobre a empresa dele. Na verdade, nessa apresentação, ele estava falando mais sobre a editora, e não sobre os treinamentos e cursos e tal. Ele estava falando mais sobre a editora. Isso foi muito antes de ele lançar o livro das 50 vias clássicas, muito antes. Gostar um pedacinho rápido aqui, também. E, assim, eu vou fazer a contagem, também. E, aí, o dia que pulou, como a gente vê, o trabalho é mais ou menos um ano e um pouquinho. Mas, o pessoal, você e o meu? Eu 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 e o meu? Então, vou ser rápido aqui. Ah, como é que é o nome dele? Flávio da Flórida. Olha, olha isso. Olha que interessante. Que maneiro. Tem uma parada interessante que eu tenho aqui. Olha só que legal. Essa foto, essa imagem aqui, parada, ela foi capturada mais ou menos de onde está ali aquela câmera. Então, essa parede aqui, que hoje tem esses quadros de fotografia, na época, tinham as pranchetas. Então, a gente, durante anos, assim, a gente demorou para parar de usar essa expressão prancheta como referência de atividades de dúvida. Na época, no analógico, era assim mesmo. Tinha as pranchetas. a pessoa ia lá e colocava um papel branco dizendo qual era a atividade de quem tinha interesse que ia lá e botava o nome. Isso ficava aqui, nessa parede. E reparem que aqui, esse exemplo aqui, vocês viram várias vezes, assim, o uso dessa TV. Essa TV já existia aqui há um tempo. Mas antes dela, aqui tinha um telão e um projetor no teto. Projetor. Então, está aparecendo aqui, nessa cena, só para a gente ter uma ideia de como o tempo passa. Vou pendurar o sabote agora. Verdade? Pegurar o sabote aqui. É, Pegurar o sabote. Agora tudo... E aí, eu vou passar um depoimento bem bonitinho, assim, do Alexandre Careca Maralhante, sobre esse vídeo, inclusive quando eu estava organizando essa apresentação, eu mandei para ele, eu vim aqui assistir de novo, que seria legal, sabe? Então, você conseguiu trazer o carregro aí? Não, eu não trouxe ele para cá hoje, mas... Não, 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 não conseguiu fazer o carregro para cá, esse tipo de vídeo, é bem emocionado. Ah, que revolução! Eu vou mostrar só um trechinho, assim, quem quiser ver o vídeo, vai ver a Miriam com marreta na mão, vai ver outras coisas bem legais, assim, está aqui do lado, só assistir. Acho que ele é todo mundo já pronto, né? O mundo lá de cima, está errado. Deixa eu mostrar desde o início aqui, porque... Eu sou paulino, sou muito passional, então, para mim, tudo é pessoal. Então, se eu falar do mundo, eu estou falando de um índio, não estou falando de uma empresa. Queria que vocês pudessem também entender essa questão. E quando o Guilherme falou para o senhor, ah, vamos lá fazer, falar sobre o muro, no primeiro momento, eu achei que era para falar sobre treino. Mas eu também não entendo nada de treino e fiquei muito preocupado com o que eu ia falar, mas ele falou que não, eu ia falar sobre a construção do muro, sobre a ideia, sobre como foi fazer o muro. Então, e eu achei isso mais esquisito ainda, né? Porque, se a gente é montanhista, a gente está num papo de montanha, e a gente vai falar sobre uma obra, né? E, então, eu não sabia muito bem o que falar, né? E, só que hoje, assim, me passou pela cabeça uma outra coisa, que foi o seguinte, o muro em si, ele tem dois objetivos que são bem diferentes, mas que eles são bem juntos. O primeiro objetivo é a questão do treino em si, da evolução do escalador, né? A evolução técnica, física, tática, que essa, assim, é o que está em andamento, é o que a gente já faz lá. E a outra questão, é uma questão mais subjetiva, e essa, assim, eu não tinha, não sabia como começar a fazer isso, que era uma questão mais sutil, que é a escalada como via de autoconhecimento, né? É, então, se quiser, mas é autêntico, super autêntico, super autêntico, vamos pegar alguém. Então, aí, vamos falar um pouquinho, também, de política, óbvio que eu não estou falando de política partidária, aqui, né? E aí, tem aqui, dois exemplos, esse primeiro exemplo aqui, da Mônica, e a minha cor, achei muito interessante, então, assim, eu vou mostrar, na verdade, esses dois aqui, eu vou mostrar bem o comecinho do T da apresentação, porque, esse primeiro, ele, ela começa com, parece que ela até é uma pessoa de academia, porque ela, em pouco tempo, ela dá um resumão de tudo que vai acontecer. Eu achei que é suficiente para quem tiver interesse, depois, ir lá e assistir. E aí, esse aqui, aí, teve essa época, também, que a gente, a gente tinha aqui uma aberturinha, a ATS, que foi em 2019. Boa noite, gente, tudo bem? E aí, desculpa a memória aqui, gente, que tem chegado na cidade, então eu tenho que ir para a distância. Bom, a avó e eu nós viemos aqui hoje. Vamos estar com vocês, com as jovens, 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 com as jovens. E aí, eu tenho que ir para o coração e o outro, né, de uma pressão, de uma sensação muito delicada, deixando um fim de mentira. E eu vou te daria que nós precisamos receber esse caraventamento de um descanso de um descanso de uma chave de conversão de politica, né? Desde pequenos avanços, assim, ou até que a gente faz o jeito que eu disse, e nós precisamos ajudar esses relatos mundiais. E nós percebemos que existe um ladrão de comportamento, de pés, de paz, que informam muito as mulheres. São muitas as situações de atitudes, e muitas as palavras discutidas, atitudes, 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 atitudes. Então, a partir daí, nós compramos um grupo que sobrante, depois ficou enorme, mas está bem, e nós criamos um texto simples para falar sobre machismo. Nós temos situações de várias mulheres, escolheuas, educadas, esposas, para a gente tentar abordar de uma maneira simples, os tipos de machismo, quais são os motivos de um assédio, o que é um assédio moral, o que é um assédio sexual, e a lei, que é uma decisão de seus topos, a nossa lei do perfil, que é um parque de pessoas com vocês. Fiquei de trazer isso para o mundo dessa chamada e para participar. Esse texto está pronto, a gente vai fazer uma parceria com o homem para lançar o texto, e junto com o texto vai sair uma campanha. Então, hoje a gente pegou esse texto que transformou numa palestra, e junto com essas plantas que eles aliançam, o que a gente viu, e é uma conversa, assim. Você pode ter um monteiro, desesperado no final, uma boa conversão, porque a ideia é que, por exemplo, de opiniões, a gente chega a uma conversa, de um tal, que falam de salvação. É isso. Quem quiser conhecer esse texto, tem esse link ali. E esse aqui é o último que eu vou apresentar. Guilherme. Não quer aproveitar o gancho não, Guilherme? Gente. Exatamente. Você não marcou já uma atividade aqui? Não, então, a gente, eu acho que a gente já sabe, eu estou fazendo uma pesquisa, eu atirei a assistir essa palestra também da Gloria Pupini, já batia uns papos com ela também. E eu estou fazendo um... Eu comecei, na verdade, do Convocata para a Lívia, para fazer alguns papos sobre a série. Então, a gente já começou a fazer um trabalho lá no Sérgio. A gente fez uma roda de conversa no Sérgio, mas a gente não vai deixar isso só no Sérgio acontecer. Então, a ideia é trazer papos sobre isso, para a gente poder discutir aqui também. Então, eu acho que eu estou me organizando. Eu estou coletando, eu sou eu e uma outra psicóloga que estou fazendo pesquisa sobre a série no modernismo. A gente vai coletar... Estamos coletando relatos ainda até o final desse mês. E aí, a gente começa a processar dados. A gente tem a ideia de divulgar os dados, inclusive, na ATM, no domingo. Na nova divulgência que vai ter. Está até já divulgada lá na ATM. Eu sei que a ATM está, a gente está passando por algumas situações também complicadas e complexas em nossa ATM. Mas tem, vai ter... Eu tenho a intenção de divulgar lá, que eu acho que isso é um papo importante para ter. É um espaço importante também. Então, eu quero aproveitar esse espaço que vai estar lá. Mas vou divulgar também esses dados e trazer, junto com todos os dados que a gente vai compilar. Trazer isso em uma apresentação para todo mundo. Para a gente poder pensar práticas para a gente fazer uma mudança mesmo. Dar uma mexida nas estruturas de como a gente está se relacionando. E poder usar esses dados que não dá para aproximar, na verdade. A ideia da pesquisa começou de uma forma muito simples. Foi assim. Ah, vamos passar o seu assédio. Tá. Então, vamos aproximar então. Então, vamos fazer os clubes para ver se a galera responde. Mas vai ter um número mais próximo. Claro. Então, o Light, por exemplo, tem um X número de mulheres. Ou isso, um número de mulheres respondeu a pesquisa. E um Z número de mulheres trouxe sobre o assédio no terrorismo. Então, antes de começar a bater esse papo. Então, assim, tem um plano de trazer para o Light também esse bate-papo. E uma hora de conversa. Enfim. Então, vamos pensar ainda atividades que a gente desenvolve. Bate no papo também. Sim. Muito legal. Vamos lá. Obrigado. Nada que isso. E aí, esse último aqui é sobre política também, mas outra coisa, outra abordagem. é esse aqui. Foi uma iniciativa da Kika, que ela organizou um grupo de pessoas com evacuações diversas na escalada, para falar sobre agarras cavadas. Algumas pessoas chamam de agarras melhoradas. Enfim. E aí, ela trouxe essa galera e eu optei aqui por trazer para vocês basicamente a introdução, a apresentação da palestra. O pedacinho que eu quero mostrar aqui não é nem sobre o tema em si. O que eu quero que vocês vejam é assim, como é que quando uma galera está integrada, e alinhada assim, e de boa, como é que é divertido fazer essas coisas. O que eu quero dizer é que isso aqui foi, era um futebol bastante sério, né, mas a pessoa tinha muito a vontade, assim, para conversar na melhoria. Oiêêêêêêê, que fofo. Oiêêêêêêê, que fofo é o cara lá. Oiêêêê, que fofo, roxo, roxo e roxo, roxo e roxo. Obrigado. 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 Isso foi legal. Isso foi legal. Isso foi legal. Primeiro Papo de Montanha online, com streaming. Foi do outro. É muito importante para saber disso. É muito importante. Aqui é a playlist do Papo de Montanha. É só chegar no YouTube e falar assim, Papo de Montanha, playlist, você vai cair aqui. Não tem erro. É simples assim. As expedições. As expedições. O que você vai falar sobre as expedições? As expedições. Não pode. Olha só. Expedições. Tem dois exemplos muito interessantes aqui que eu vou mostrar para vocês. No primeiro, eu vou mostrar. Essa expedição, ela teve duas apresentações aqui. Uma foi a do Rogério e no Papo seguinte foi a do André. Eu escolhi aqui mostrar para o Rogério. Um pedacinho. Até porque o André já tinha aparecido em outros e tal. Não queria ficar André, 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 André. E o Rogério é prata da casa, né? Nosso guia aqui. Vida das galáxias. E aí vou mostrar aqui um pedacinho de uma... Eu me lembro de que na época o Rogério está muito emocionado com a expedição. Eu vou dizer que tinha sido uma das experiências mais incríveis da história de um montanismo dele. E eu vou mostrar aqui um pedacinho. Aí Rogério, se você quiser, inclusive, se você preferir alterar aqui qualquer coisa... Porque na verdade é assim, é o que eu tentei fazer e que não está funcionando. Vou falar para vocês assim. Esse parâmetrozinho, T igual aqui, ele é o tempo e ele mostra a secundagem do vídeo. Então eu tentei colocar no lugar aqui, mas eu já cliquei aqui em alguns lugares e ele não me respeitou. Então eu não sei. Vamos ver se eu coloco o seu achei aqui no lugar assim. A evolução é de nada. A evolução é de nada. É de nada. E quando eu não comecei. E aí ocorreu uma situação muito interessante. Porque ao chegar na segunda parágrafa, uma área que deveria deixar para cima do máximo para tirar o seu. Porque numa extensão dessa, o que a gente tem um estudo, qualquer inteligência que a gasta de sabiência, ela vai contar o seu preço em seguida. Então, por exemplo, você tem que se vai abaixar, para levar uma imagem nas costas, eu vou colocar uma imagem na mochila, e eu vou dizer, o seu trabalho é só para tirar uma estrutura. Veja que vai ter furadeira, traz vacina, deixando na água, deixando tudo o mais vacina possível para roubar o trabalho de do bem em seguida. E desce só para o necessário, desce para as máquinas. Acabou. Se eu vejo a aproximação, e uma cara do estudo assim, se você for mais vacina, calma, se você for mais vacina, mas esse material não faz que o material de um equipamento, só. Veja, tudo mais é possível, grande, fogo, toda uma delasada. Então, a gente ensinou no saco de caminhos, a gente usaria para proteger o material. Foi eu, no meio da beada. E quando deram o meu próprio prédio que deveria acontecer, era um equipamento. E depois, recentemente, lá em cima, era quando estava ficando chocada, e mandando outra coisa. Então, enfim, ela chamava na parte, tirava um lugar, como se fosse de minuto, para aprender. e aí, ela chamava um pouco, talvez, esse ano, eu lembro que assim, eu estava ainda, tímido naquela experiência, e aí, ele contou uma frase, que foi emblemática para mim. No meio da grandeza desse ano, eu vim aí próximo dessa agulha, a gente tinha que passar por ela, ele estava, mas a gente ia caminhando, ele vai para trás, deixa a gente, vocês, você está 100% do momento. Mas, você pensa que ficou, beleza? Eu quero que vocês falam ali, eu até aqui, não estou achando que ninguém te falava. Não estou nem te falava, não, você vai te calar. Você não vai conseguir fazer o que você quer fazer, você vai ter que te calar. Mas, você está aqui, para continuar no mundo, e, em equipe, em trabalho em equipe, tem que ter toda a consideração, em relação ao esforço, o tanto que você faz com a oportunidade, e, principalmente, se não é direito. Você está, 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 só ele, e, a cada noite, eu vou pedir uma reflexão, pegar uma arma, e aí, eu acho que, foi muito interessante. Então, aí, eu tenho lembranças aqui, de coisas que o Rogério falou, por exemplo, é, que, eles, é, está com, é, escalando, a vista, uma via, quer dizer, uma montanha, nunca escalada antes. E, tinha lá uma situação, por exemplo, do Rogério com o André, que o Rogério, é, estava guiando, e, aí, chegou numa situação ali, que ele tinha que montar uma parada, e, e, o Rogério, pensou e tal, e aí, falou com o André, pô André, eu, não vou falar, as palavras que você falou, porque eu não vou lembrar, mas, era mais ou menos assim, pô André, vem, mas não pode cair, aí, o André falou, porra, então, sobe, e manda uma proteção direito, alguma coisa assim, alguma coisa assim, alguma coisa assim, então, assim, é, expedição, é outro nível, é outra história, é outra coisa. É, achei arrepiador, porque, lá na ilha, dentro da ilha, longe da base, eu estou com qualquer acidez. exatamente, é muito, muito, muito erro, assim, eu não vou nem abrir o Google, mas, se vocês quiserem, procurem lá, a ilha tem idade, vocês terem uma noção da distância, os caras foram de barco, lutaram, de marinha, voltaram de veleiro, vai ter off, não sei, ah, não, de revolução, não, de fazer nada, lisaço. E um outro, um outro exemplo aqui, foi o, o Tartare, né, que ele fez, numa única temporada, duas vezes, o filme do Fitz Roy, e, é, legal, também, o Tartare, é, a gente como a gente, né, isso só teria foda, mas é a gente como a gente, assim, boa barata. no Brasil, está falando bem com o Luciano Fiorensa, que é um grande amigo, do Valentino, e, eu já tive convidado pra, fazer uma conquista aí, porque, ele tinha escalado, perto, ele tinha visto, uma linha, que chamou muita atenção dele, e, ele me chamou, e, em dezembro, de 2010, a gente partiu, com essa ideia, ali, pra, e, esperamos o mês de dezembro, todo, e isso aconteceu, nos últimos quatro dias do ano, em dezembro, a gente entrou na parede 28, não foi 28, 29, 13, em dezembro, e, uma chamada simples, como eu já falei, fui, me considero a maior ventura da Paceira Montanha, pela incerteza, pelo tamanho, e, por estar abrindo uma via, e pelo clima, principalmente, que a gente pegou. na sala da linha é esse, a gente ampliou, a gente idealizou essa escalada, sem, sem intenção de chegar no clube, porque, a gente, uma logística entregar um pouco menos material, um pouco menos comida, e, nossa intenção, é só fazer o clube do atrasador. na sala é esse, que vocês estão vendo ali, é, nessa, aqui, tentando se criar pra cá, vem, vem aqui, a gente passou a primeira noite aqui, segundo dia, a gente encarou esse aparelho super verde de barulho aqui, e, filmadas de, umas várias ofensivas da via, e, principalmente, olhando daqui, parece que depois vai melhorar, mas engana, e, até a curva, mas a gente calma da época, não. Aí, a aproximação, quando exatamente, o dia que a gente foi chamar, a gente fez uma aproximação de reconhecimento, dá uma olhada mais de perto, pra ver exatamente ali, porque a gente tinha dúvidas. Então, a gente, isso viu, um dia bom, na verdade, foi um dia de dezembro, assim, dificilmente, assim, foi bom, mas, aconteceu esse dia, quando o dia mudou, e a previsão indicava, isso, então, a gente resolveu, não, tentar nada, no dia que foi. é isso, em termos de inspecção, são dois exemplos, tem outras, tá? Tem outras, lá, e aí, gente, basicamente, isso aqui é a playlist, e é isso, só pra falar pra vocês, assim, é um projeto que começou em 2010, a gente está em 2023, ele ainda existe, tá longe, de ser uma iniciativa, de uma pessoa só, isso só existe, porque, isso é um esforço, de, várias pessoas, então, a gente tem um esforço, de várias pessoas, é, a gente tem que ter gratidão, e aí, eu quero fazer alguns agradecimentos, primeiro, eu quero agradecer as pessoas, que atuaram diretamente, nos, nessa história toda, desde as pessoas, assim, fizeram lá o básico, que vieram aqui, abastecer a geladeira, limpar o banheiro, garantir que a sala está com condições de receber as pessoas, instalar, cabos, equipamentos, e câmera, e, e, etc, para viabilizar ali, a, a produção, da coisa, sem essas pessoas, é, ia ser pior, ia ser bom, ia ser tão bom. A gente precisa agradecer também, a todas as pessoas, que se propuseram a fazer alguma apresentação, como essa que eu estou fazendo aqui agora, por exemplo, umas horas, assim, para organizar, para montar esse material, para preparar, e, e, assim, não só, preparar, mas, via que expor o rosto, né? As pessoas, às vezes, são tímidas, ou não sabem, se, se vão agradar, né? Então, essas pessoas merecem a nossa gratidão também, porque fizeram e gostaram, né? Isso, eu acho muito importante. preciso agradecer também, a todas as pessoas que, de alguma maneira, replicaram, é, a divulgação, de qualquer uma dessas atividades, que a gente tem que sonhar mais de 100, ao longo dessa história, né? pessoas que, nas redes sociais, entre os amigos, etc, foram lá e falaram, vai lá, vai acontecer isso aqui, tudo aí. É, também preciso agradecer, todas as pessoas que vieram aqui, pelo menos uma vez, ou que assistiram de casa, pelo menos uma vez, pessoas que dedicaram seu tempo, pra isso que a gente tá fazendo aqui, né? A gente pararam, tava fazendo, boa, se ocuparam, com interesse, em algum assunto, que a gente resolveu, colocar na pauta, né? É, também preciso agradecer, sem querer ser youtuber, influencer, etc, Agradecer todas as pessoas que vieram, pelo menos um like, em algum, vídeo, na playlist, do Papo de Montanha, né? E de casa, então. E, aí, uma questão mais macro, preciso agradecer aos montanistas em geral, inicialmente, ao montanismo organizado, né? Aos sócios do clube, aos diretores dos clubes, só a galera que dirigiu, ou já dirigiu o clube alguma vez, sabe o que é carregar um piano de montanismo. É, aqui, na minha bolha, é um agradecimento inicial, ao nosso atual presidente, que é impressionante, como ele, Fábio Cândido, como ele é dedicado. É, e, também, preciso agradecer, a todas as pessoas, de montanismo organizado ou não, que, prestam alguma atenção, e valorizam, pelo meio ambiente. é isso aí. Nossa, eu vou invadir aqui, né? Agradecer a você. Awww, 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 Nós éramos diretores técnicos. Achei, ah, maneiro, vai ser logo divertido, pra, palética assim, mensal, e alguém falar alguma coisa, tudo bem, tudo legal. Eu não tive ideia, que, teria que ser uma instituição, não sei se você tinha essa, acho que você tinha muito mais pretensão disso do que eu era entendi na época, uma instituição que agora já tem mais de 10 anos, e a amplitude que você trouxe hoje, que é impressionante, técnica, sociedade, instituição, é muita coisa, e mesmo assim, numa leveza, não tem um cadastro, agora tem que ser isso, tem que ser aquilo, é papo, é fluido, funciona, então essa coisa toda que na época eu não percebi, achei que isso foi um negócio maravilhoso, ganhou um presente na maioria dos barcos que a gente fez na pandemia também, E o agradecimento a você, que foi o primeiro que deu o Zoom pra gente fazer as primeiras palestras na pandemia, sempre tava lá presente, ela tá aqui prestando a conta e tal, a gente foi lá e realizou os encontros num momento mais difícil. Mas eu queria falar que o Papo de Montanha ficou tão notório, que ele se tornou uma marca, Sim. E que a gente em alguns momentos, até defendemos essa marca porque outras instituições ou outros clubes tinham que entender se não usavam o Papo de Montanha, e o clube entrava em contato dizendo, olha sabe o que é, que o Papo de Montanha é o delight. E aí alguns, muito tranquilamente, não, claro, coisa não, nossa, falha nossa, aí mudaram o nome da sua luz, eu sigo do soleste, assim, Outros não foram com tanta tranquilidade, assim, mas mudaram também. É. Porque o Papo de Montanha é o delight. Sim. E hoje se você procurar Papo de Montanha no YouTube, você vê que existem outras ocorrências, há outras ocorrências, de pessoas que não são o dilúvio. Então quer dizer, essa expressão de certa forma ganhou uma dimensão que a gente não tinha imaginado. E, é, super comum isso, assim, as pessoas iam percebendo, olha, alguém usou essa expressão, alguma divulgação, não sei o que. E aí sempre a diretoria vigente ia lá, negociava, conversava, explicava. E agora, é, eu acho que tá tendo uma conversa sobre... Porque assim, a gente tem o domínio, o domínio aqui é o URL, né, www.papodmontanha.br, é do light. É, tá no CNPJ do light esse domínio. Agora, isso não é, é, como é que a gente diz no Timático. Então, o Fábio, ele tá conversando com você com a Manner, eu não sei, eu não sei qual é o andamento dessa conversa, porque eu tô um pouco distante. Mas acho que tá começando a haver uma preocupação em realizar o registro da marca mesmo, com essa expressão. É, tá. Eu não sei qual é o andamento disso. Mas o quê? Você falou, olha, tu acendeu o clube, o papo, tu acendeu o clube também. Então, com frequência, a gente tinha aqui pessoas que não eram de clube, o que eram de outros clubes. Tinha muito pouca interação entre os clubes, era muito pontual. Sim, sim. E se conseguiu isso de chamar, chamar, assortar cá que começaram a perder, assim, uma visita de boa, assim, uma amizade, né. Na verdade, assim, pra ser bem sincero, vamos parar pra pensar assim, né. Lá antes, né, eu comecei a escalar em 2007. E naquela época lá, 2007, 2008, 2009, eu ia a algumas apresentações em outros clubes. Mas eram apresentações que eram erráticas, assim, elas aconteciam quando tinha alguém interessado em falar alguma coisa sobre isso. Inclusive, teve uma que me marcou muito, muito mesmo, foi uma apresentação no Guanabara, de uma, então, fisioterapeuta chamada Tatiane Barcellos. E ela tava falando sobre, ela falou muito sobre o perigo, uma apresentação com um médico ortopedista que tinha operou. O meu nome dele? Pedro. Pedro. Pedro do Pedro. Antônio Pedro. Então, tinha lá uma apresentação do Antônio Pedro com a Tati sobre lesões de escalado. E ela tava ali divulgando um trabalho de prevenção. E era lá do Guanabara, nunca cheguei no Guanabara. Eu fui lá. Eu falei, pô, que maneiro, você que lá. E aí, eu, inclusive, passei mais de um ano fazendo sessões semanais com ela. Que foi quando eu conheci outras pessoas muito interessantes do mundo da escalada, né? O Boris, os Bren, essas pessoas todas estavam ali. Semanalmente a gente era um grupo que tava ali na mesma sessão com a Tati. E isso me mexeu muito comigo, assim, porque me deixou mais sensível, assim, a profissionamento e tal. Cuidado muito. E aí, quando a gente optou por fazer isso, assim, quando eu propus pra diretoria de 2010 aqui a gente fazer isso, Na verdade, assim, a gente já sabia que essas palestras aconteciam. Só que o que a gente queria, porque a minha intenção era fazer um produto, um programa, uma coisa que fosse periódica, recorrente, estável. Que ela tivesse recorrência e que ela fosse multidisciplinar e que ela fosse totalmente acessível pra qualquer pessoa. Então, a gente trazia, a gente trouxe, não tá aqui, a primeira palestra sobre meteorologia que a gente teve aqui, A primeira apresentação de papo de montanha sobre meteorologia foi do então presidente da associação dos voadores da Zabelta. Não era um cara de clube de montanha, não era um cara de... Era um cara que voava no Rio de Janeiro. Precisava entender muito de meteorologia. E a gente chamou esse cara. E ele veio. Tem outras histórias. A gente teve um caso. A gente já recebeu pessoas de fora do Rio. A gente teve um caso que foi de uma pessoa que na época tinha, não sei se hoje tem, Tinha um patrocinador. Ele era uma pessoa relevante, ainda é uma pessoa relevante no montanha de brasileiro. E na época tinha um patrocinador. E ele era do estado de São Paulo. E a gente chamou ele pra vir pra cá. Falar com a gente. Isso foi em 2010. E ele pediu, então, pra gente formalizar um documento, convidando ele pra conferir, não sei o que lá. Por isso ele conseguiu vir com uma passagem de ônibus comprada, finance paga, pelo patrocinador dele. Ele estava tendo aqui a divulgar e tal. Falar sobre ele. Tinha pra falar, mas ele conseguiu, não precisa pagar, ele conseguiu o transporte hospedável. Pra vir pra cá. O que é totalmente legítimo. Sufri de boa. Acho de boa. A gente já teve também pessoas mais, com iniciativa mais pra empreendedores. de São Paulo também, que tinham lá um site sobre montanismo e escalada, que se ofereceram pra... a papala da revista, né? Sim, sim, sim. A gente teve um... A gente teve um... Não, acho que não. Acho que não deu. Mas bolivianos vieram de patrocinador ou não? Não. A gente tinha uma apresentação de bolivianos, mas não sei se dava dentro do patrocinador. A gente teve uma apresentação da Colômbia, da Angela... Não, mas a gente teve uma apresentação de um site sobre montanismo, que a pessoa era a pessoa empreendedora do projeto. Fez contato com a gente e a gente entendeu que fazia sentido a pessoa via. A pessoa veio e pagou a compra pro bolso. E aí teve uma época, que foi muito interessante também, que foi... Teve uma época, lá pra cá, em que os clubes tinham seus boletins impressos. Alguns clubes eu não sei se ainda tem. Não sei se algum clubes ainda tem isso. CED. Tem. CED. CED ainda tem boletins impressos, tá? CED. Então, todos os clubes tinham. O Guanabara tinha. O Seve tinha, e ainda tem. O Light tinha, mas era uma coisa completamente... Desenvolvando. Desenvolvando. E aí, a gente teve aqui um sócio que botou muita pilha. Não, vamos fazer um negócio mais legal. Vamos fazer uma revista. E aí, teve uma... Uma... Enfim, um questionamento sobre como é que a gente vai chamar a revista. É... Qual é o questionamento? Qual é a melhor palavra para falar isso? Que as pessoas... 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 Algumas pessoas foram lá e sugeriram títulos, e outras pessoas foram lá e votaram. E aí, é... E aí, é... Com uma expressão... Mais votada, foi exatamente Papo de Montanha. Porque o clube já tinha o Papo de Montanha no formato das palestras. E aí criou-se então, durou... Acho que não sei quantas edições a gente fez, mas não foram. Normalmente teve... Quantas edições. Não, foram vários anos só. Acho que... Eram duas edições... Algumas duas edições por ano, por alguns anos. E era revista. Autoliva. Era uma revista. Autoliva. É uma revista. Revista... Bem legal. É... Claudinei... Carla... Paulo... 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 Paulo Ferreira... Também. E eu não sei quem mais... Eu não me lembro mais quem eram as outras pessoas envolvidas, mas... Isso foi na época... Eu fiz uma gestão com o Julio e Carla. A gente trabalhava muito nisso. E... E... Funcionou assim. Enquanto... Enquanto durou... Funcionou. Foi legal. Achei que foi uma boa iniciativa. Foi de quando até quando? Rapaz... Eu... Hum... Mas... 2012... Para mim? Mas... Essa aqui é de 2014. Mas assim... Eu não... Não lembro. 2012... 2011 começou? Eu acho que foi 2012... Eu acho que foi em 2012... Eu acho que foi em 2015... Eu tive várias matérias... E... Ah... Foram alguns anos... Uh... 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 A... Tinha... A gente tinha meio que uma referência... Tinha algumas referências na época, né? É até uma época assim... Que ele assistava muito material impresso... E lá em São Paulo tinha o Eliseu Freixor... Que ele... Ele tinha uma produção regular assim... De material impresso... Falando muito sobre o botanismo... E a gente meio que se inspirava assim... Né? Se inspirava... É... Ao mesmo tempo tinha muito pouco material em português... Do Brasil... Sim... E aí... É... É... Não tinha nenhum livro do Dr. Afron... Que surgiu depois... Não tinha... Material básico assim... É... A gente usou muito isso aqui... Pra divulgar... Pra divulgar... Sim... Ó... Quando eu comecei a escalar... Bruno... Na edição de 2019... A gente foi indicado... Na... Categoria Montanismo e ação local... Aham... Só que... A gente não ganhou... É não... O... O... É isso mesmo... É isso mesmo... Mas aí acho que essa indicação... Não foi da revista... Foi do... Foi das... Dos nossos... Ciclos de discussão deles... Porque nessa época não tinha mais revista... Então... Em 2019 não tinha mais revista... É... É... Essa indicação de 2019... É... É... Foi... Dos papos livres... Mas a... A TENERG ainda assim... De certa forma homenageou a gente... Tanto que tem até essa plaquinha aqui... Sim... Desse ano da TENERG... Sim... Até porque... Assim... É... A gente teve várias... Assim... Só pra gente lembrar... Assim, né... O primeiro papo de montanha... Foi o Hans... E o então presidente da TENERG... Que na época era o governar... A gente teve várias outras situações... Que... A TENERG... Nós somos a TENERG... Nós fazemos parte da TENERG... Né... É... Os todos assim... Então... É... A TENERG sempre... Sempre foi... Super bem-vinda, né... A relação... A relação é muito direta... É muito... Pro... Muito próxima... É isso pessoal... Viu? Vamos ser rápido... Aplausos... Marco Kers monsieur Lester... Aplausos... Alê cerca... Aplausos... Del poema planta... Aplausos... Aplausos... Aplausos...